Ah! 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 Olha o que esses dois malucos vão fazer. Vamos rir, vamos rir! Com o John Kleber Show desse domingo. Pegadinha inédita, hein? Olha lá, é Toninho! Que horror! Que horror! Que horror! Que horror! Você é doido, mano? Que louco, cara! Qual que é o seu problema? Você é doido do jeito que eu tô? Ele que bateu em mim! Qual que é o seu problema, meu? Você é maluco, cara? Você é idiota? Ô, querida, desculpa, querida. Ele que bateu nas minhas costas! Não sei se é esse ou se é aquele agora. Todo! Pega por... Toninho! 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 Aê, cachorro! Você sumiu, malandro! Toninho! Oi? O que que você fez em mim, meu? Tava aberto! Eu não sabia! Que tava aberto, meu? Tava aberto! Foi ele que bateu! Ele que bateu em mim, meu! Ele que bateu em mim! Toninho, sujou você! Que o cara não tá legal aí, né, velho? Daqui agora eu não sei se ela usa, se ela quer desse, se ela quer... Se é desse... Perdidão, velho! Tá lindo! Toninho! Ai, 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 ai! Ô! Você tá sumiu! O bagulho tava aberto, meu filho! Você tá louco! Desculpa, cara! Tudo! Não, ele que tá com a mão frouxa aí! Ô! Que tava... Deixa eu te explicar! Calma aí, meu! Deixa eu te explicar! Deixa eu te explicar, então! Calma, você tá babando em mim! Deixa eu te explicar, Delício! Calma, calopsito! Pra você ficar nervoso! Não! Pera aí! Foi ele, Delício! Foi ele! Vai correr atrás dele! Se inscreva no canal!